Desde 2014, quando vi sua mensagem por via do Whatsapp Parei do som e me joga Os anos foi passando, já passou 2017, você sabe o que já sabe Deixei o som e me joga Quando o mundo nos pertence na maneira em que se pode me amar Eu fico com você Quando o mundo nos pertence na maneira em que se pode ficar Até quebrarmos Eu já li suas mensagens Já ouvi suas verdades Quando o mundo te completava e não tinha quem dizer Eu já li suas mensagens Já ouvi suas verdades Quando o mundo te completava e não tinha quem dizer Deixe-me te tocar Uma vez que for Sai a dor Sai a dor Seu quarto frio Ave-se Uma vez Eu já li suas mensagens Já ouvi suas verdades Quando o mundo te completava e não tinha quem dizer Eu já li suas mensagens Já ouvi suas verdades Quando o mundo te completava e não tinha quem dizer Eu já li suas mensagens Já ouvi suas verdades Quando o mundo te completava e não tinha quem dizer Eu já li suas mensagens Eu já li suas mensagens Já ouvi suas verdades Quando o mundo te completava e não tinha quem dizer Eu já li suas mensagens Já ouvi suas verdades Quando o mundo te completava e não tinha quem dizer Eu já li suas mensagens, já ouvi suas verdades Quando o mundo te completava e não tinha quem dizer Eu já li suas mensagens, já ouvi suas verdades